A formação de uma nova mentalidade foi uma das propostas apresentadas durante um seminário do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado, em parceria com a Escola do Legislativo da LERJ, para debater a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que estipulam metas como a erradicação da pobreza até 2030. Ao todo, são 17 ODSs que abrangem 169 subtemas tratados como metas da agenda, mas que antes da implementação precisam ser internalizados pelos gestores públicos. A secretária-geral do Fórum, Geisa Rocha, acredita na construção de mais ações, a partir dos desafios destacados no encontro. O que o Fórum se propôs com essa atividade foi mergulhar no tema das ODSs. A gente já havia feito um encontro no plenário da LERJ para trazer esse tema para o Legislativo, mas também pensar como que a gente internaliza, como na prática, no dia a dia, no trabalho dos parlamentares e do corpo técnico também, a gente pode observar quais são as metas, os objetivos que a gente vem cumprindo já com a atividade do Parlamento. Dados de estudos apresentados no seminário apontam que nos últimos 100 anos, os seres humanos destruíram mais a natureza do que nos milênios anteriores. Outro ponto se refere ao lixo, um dos maiores problemas sobre o meio ambiente. Para o procurador-geral do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Cavalieri, a maior atuação tem que se concentrar no poder público, já que é possível, por exemplo, eliminar empresas que destroem os ecossistemas das licitações. Mostrar que cada um tem o seu papel, tem o seu dever, tem a sua obrigação. E isso não se consegue a não ser, eu digo sempre, pelo exemplo, eu digo que escadas se lava de cima para baixo. Então, se quisermos dar, levar essa mensagem e mudar a mentalidade na questão de consumo, o poder público tem que dar o exemplo. Com o exemplo da economia de 27 milhões de reais em consumo de água na Câmara dos Deputados, o coordenador-geral da Eco-Câmara, Vicente Braga, apontou que ações maiores podem ser pensadas em conjunto com os estados e municípios. E o melhor caminho pode ser a união de forças a partir de uma rede de sustentabilidade. Em novembro, Câmara, TCU e Senado Federal, Tribunal de Contas da União e Senado Federal, nós estaremos promovendo o primeiro seminário nacional de sustentabilidade no Legislativo. E as câmaras municipais, as assembleias legislativas estaduais serão convidadas a participar presencialmente. Também teremos a transmissão por meio virtual, digital. E lá, naquele evento, será montada a Rede Nacional de Sustentabilidade do Legislativo. A importância da formação da rede é porque ela propiciará, acreditamos, o compartilhamento de projetos de sucesso, de ações, porque nós queremos não reinventar a roda. Existem muitas ações que, nos próprios municípios, nas câmaras municipais, certamente você possui projetos de sucesso que podem ser compartilhados conosco, com todos. Os ODS foram aprovados há três anos pela ONU, mas ainda são considerados pelo Parlamento como um grande desafio. Em tempos de consumo desenfreado em países como os Estados Unidos, China e Brasil, a agenda é vista como um fator ambicioso. O analista de desenvolvimento sustentável do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Lorenzo Casagrande, acredita que os chamados cinco PEs, paz, parceria, pessoas, planeta e prosperidade, fortalecem a ideia de equilíbrio e também de atendimento das necessidades globais. É uma questão que vai ter que ser repensada em algum momento. Um dos objetivos fala justamente sobre a questão do consumo e produção sustentável. Então, o nosso modelo de desenvolvimento, nosso modelo de consumo, hoje o planeta já deu condições, já deu sinais de que não comporta. Então, em algum momento, isso vai ter que ser enfrentado. Naturalmente, a estratégia de 2030 é um plano político, é um convênio entre 193 países, um acordo. Entretanto, cada país tem a sua própria velocidade para atingir isso, se for previamente 2030.